Música Nesta manhã profissionais da atenção básica de Porto Alegre representados pelo Sim de Saúde realizaram mais um ato de protesto na busca de reajuste salarial. O encontro foi em frente a Secretaria de Saúde da capital e a possibilidade de greve não é descartada. O segundo café da luta reuniu agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias, técnicos de enfermagem e saúde bucal, enfermeiros, dentistas e médicos. O primeiro ato ocorreu na semana passada em frente ao passo municipal. A intenção é chamar a atenção da Prefeitura e da Secretaria de Saúde para os profissionais da atenção básica, que atuam nos postos da capital. O devido reajuste não ocorre desde 2016 e a insatisfação dos profissionais pode levar à greve. Até o dia 18 de junho, caso a Prefeitura não traga nenhuma proposta ou resposta, uma Assembleia pode deliberar pela paralisação total. Em 2016 e 2017 não há repasso. Em 2018 e 2019 também tem previsão. Entretanto, até agora os trabalhadores estão amargando já com quatro anos sem a reposição salarial. E a gente percebe que o município, a gestão pública, tem gastado valores bem vultuosos na propaganda. Então, por que não reconhecer os trabalhadores da atenção básica? Durante o protesto, o número de profissionais nos postos de saúde era menor. Por isso, o tempo de espera dos pacientes pode ter sido afetado. No entanto, a categoria garante que o atendimento nas unidades não foi interrompido. Legenda Adriana Zanotto